Romano Carandiru aqui, pera aí, pronto E aí, treino de que? Pra derreter gordura Coisa muito boa, como diz o seu avô Derreter gordura Vamos? Derreter gordura? Bora Chama o seu marido safado aí, que não faz um treino, bota um treino nesse corpo, tá com aquela cripãoção de chope Chama o marido e desafia o marido e depois bota aqui como é que foi Como é que o marido se sentiu se ele conseguiu acompanhar o treino de você Marca ele, marca ele, marca ele, se ele tem Instagram, marca ele assim ó Esse é nóis, é nóis, é o treino do casal É o treino pro casal derreter gordura, beleza? Foi então? Vamos? Eu até já apertei, tá play Dois exercícios que nós vamos fazer hoje, bem fácil, tá? Fácil de decorar Play Fácil de decorar 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 Se você não ter namorado, se você fizer esse treino, a chance de você arrumar um é muito maior. Com certeza! Melhorar na garganta dá até... dá uma força! Vai ajudar! Então vamos! Se você não ter namorado, não fique triste! Vamos arrumar, vamos arrumar! A gente vai ter a gordura igual! Guarda! Pouquinho de novo! Se você está começando, pode diminuir! Não, Pelo! Você também está um pouquinho tranquilo, você consegue! Consegue um pouquinho mais! Vamos lá, vamos lá! Meu Deus! Vamos! O melhor é que você te bota com o salto! Aí! Príncipe, príncipe! Corta! Vamos! Segue, segue, segue! Vamos lá, vamos lá! Três rodadinhas, três rodadinhas! Isso aqui é o aquecimento! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai dar quase oito minutos de treino só! Rapidinho! Rapidinho! Vamos lá! Hora de derreter essa gordura! Vamos! Ixi! Que bom que dá para fazer rápido! Eu até não sei que está começando! Já consegue fazer rápido! É papo um! Agora sim! Um minuto de descanso agora, por gentileza! Não! Não! Totei o corpo, por isso que está errado! Não! Aqui ó! Esse aqui ó! É isso! É isso! Edita aí! Ó! Presta atenção! Se você está começando, vai devagar, vai no seu ritmo! Esse treino é para derreter a gordura! Muitas vezes o marido aí que está lá pela primeira vez, ele acha que pode... Ele acha que consegue me acompanhar! Mas geralmente não consegue, tá? Por quê? Porque você está começando também! É um treino diferente, é um exercício diferente! Então não se cobre demais! Você que é um marido ousado que está fazendo exercício aqui, vai na manha! Comece com a Amanda! Me acompanha um pouquinho, daqui a pouco vai com a Amanda! Me acompanha um pouquinho, depois vai com a Amanda! Beleza? Vai ser eu que me acompanhar, pode vir! É! Não tem problema! A gente começa assim! Vamos? Bora! Play! Como você está fazendo? Estava né? Estava! Preparou? Vamos de novo! Espera aí! Não está? Não? Não está dando um intervalo entre as... As rodadas? Espera aí! Você teve sorte! Você teve sorte! Dá tempo de descansar um pouquinho aí! Descansa entre as séries! Ah! Entendeu? Estava sem nada? Sim! É! Estava sem descanso ó! Você ia se azarar! Mas não! Mas não! Vamos lá! Tem que ter descansar entre as séries! Bora! Bora! Fechou! Play! Bora! Segunda rodada! Você teve um bônus aí de... De alguns segundos! No intervalo! É! É! Vou ter errado! Vamos! Já pode começar já! Vai! Um palmo! Um palmo! Um palmo! Não dá tempo! Vamos lá! Deu tempo até de trocar o tênis ó! Tá bom! Deu tempo até de trocar o tênis ó! Vai! Ixi! Solta! Vamos lá! Que inteligência! Os lá comensinados agora de lá! Ah! Que bom! Vai! Para a câmera! Retirar! Aí! Bora! É assim! Descansa um pouco aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! Zé! 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 Continua! Pega-se! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vai entender! Vai entender! Vai entender! Bora, 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 bora! Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos que é fácil! Bora! Menos de 10 minutos é muita sacanagem não fazer, né? Bora, bora, bora! Mais uma chaleira! Vamos, 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 vamos! Só mais uma! Ai, meu Deus! Cancele aí, bora! Fica de novo! Vamos, 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 vamos! Bora, bora, bora! Energia, energia, energia! Bora! 1, 2, 3, 3, 4! Vamos, 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 vamos! Aí! 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 Ui! Vou ligar o ar! Ah! Vou ligar o ar! O ar tá ligado! O ar tá ligado! Ai, o velho da face tá me pegando! Aquela dor que parece que tá ruim! Aquela boa face! Bota derretir! Round 2! Tem mais um só! E a gente tá pago, beleza? 20 segundos! Esses são os exercícios queimadores do protocolo Fire 3D diretamente, tá? É o que você tá experimentando agora! É o que você tá sentindo na pele agora! É pra derreter! É queimador! É pra quê? Pra derreter a gordura! Acabar com essas graxas tudo aqui, ó! Vamos! Bora! Ai, ai! Bora! Preparada! Preparado! Vamos lá! Vou fazer o... Vou fazer o sprint! Tudo bom? Aham! Vixe! Ele tá muito quente! Vamo, 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 vamo! Bora! É o último! Eu vou fazer o que eu vou fazer! Eu vou fazer o que eu vou fazer! Esse mais três, quer dizer! Vamo! Aí! Ó! Coríder! Vamos! Vai! 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 Vamo lá! Dez segundos! Vixe! É! É! Derretendo aqui já! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Você vê que tava fazendo qualquer espacinho, ó! Tá aqui, ó! Do lado da cama! Quadradinho! De dois ainda, né? É! endocado! E aí? Vamo! Tô com gaça! Bora! Vamo lá! bora lá a cela gasta ele vai até o final a mais rápida você consegue vai acelera! acelera! vamos lá! vamos lá! 10 segundos! 10 segundos! vai! é pra derreter! comemora! muito bom! manda a hashtag derretir ou derretemos se seu marido fez, seu namorado fez seu amigo fez junto com você sentar que é o mesmo preço esse tipo de exercício se chama de queimador eu só quero queimar, eu vou fazer só esse você vai ficar toda cheia de pelanca pra o corpo perder só gordura e ficar com o corpo durinho, definido a gente precisa de dois tipos de exercícios queimadores, como esse que a gente fez hoje que vão tirar cabo de gordura e os tensionais que vão construir os seus músculos você vai ficar com o corpo duro e se tiver essa acidez, vai embora você não é nosso aluno ainda você que está assistindo ainda não é nosso aluno ainda você casal que está nos assistindo ainda não é nosso aluno são nossos alunos! o que você tem que fazer? vai lá no link da Bill, se inscreve a gente está com promoção do nosso programa mais completo o Farty 3D tinha, meu bem, é R$29,70 por mês é menos que um combo do McDonald's então vai lá e se inscreve logo lá você vai ter todo o passo a passo com a Romana acabou de falar não só nos exercícios mas na alimentação também você consegue ter acesso a oito cardápios pra você aprender a comer muito bem sem ter que passar fome, aqui no Dietamente a gente não gosta de passar fome a gente gosta de comer tudo que a gente gosta gosta de tomar cerveja gosta de comer pizza, gosta de tomar sorveja gosta de fazer todas essas coisas aí sem ter que ser o malucão da dieta mas sabendo se alimentar e lá a gente ensina você também a fazer isso beleza é isso, beijo pra vocês até o próximo treino tchau